E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim. Bom, galera, continuando com a nossa sequência. O vídeo agora foi sugerido pelo... Clínica S. Genésio. E o comentário foi o seguinte. Reage ao Ant, expectativa versus realidade. Bom, vamos voltar com aquele português que eu gosto muito. Eu sei que vocês gostam muito também, até porque teve muitos vídeos dele. Então, bora lá. Play! Sape todos, o meu nome é Ant e sejam bem-vindos a... O senhor é lá, vó! 5, 4, 3, 2, 1, perdiado! Surpame, não, surpame, 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 só o dedinho, vá, pronto, tem que ficar aí, vá. Puxa, vai dar um patinho também, ó, puxa! Cássio! Olá, bichão! Olá, bichão! Olá, bichão! Olha, mas já tem que tomar uma coisa. O que é que se está a passar? Puxa, vai lá, bichão! Ok, eu não sei o que é que acabou de se passar, vamos... Como eu estava a dizer, Sabe todos, o meu nome é Ant e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não liguem à desarrumação que está à minha cama, ok? Tenho ali roupa para... Não liguem, ok? Não sei que vou ligar, agora que eu disse para não ligarem, é que vocês liguem. Ah, tá, espera que eu não faça. É, me disse para não fazer, eu não vou fazer. Pô, pessoal, hoje nós estamos aqui para vermos como as coisas realmente são, por assim dizer. Ou seja, expectativa ver realidade. É mais ou menos assim. Que sexy, mano, olha! Filha da... É exatamente... Pelo menos para... Eu sempre que estou a tirar o push, penso que o meu cabelo está todo bom. Não, está todo desarrumado. Isso, ou às vezes quando nós estamos a dormir, nós quando estamos a dormir... Estão cabelo grandes, não é caralho? Não, é da bem. Dorme com uma cara bué serena. Não, nós dormimos assim. Portanto, é isso que nós vamos ver hoje, pessoal. Expectativa ver chegar a uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo. Porque tem muita piada, né? Vamos então começar. Expectativa... Realidade. Que taco é esse, meu? Que crime, que afronta a comida, meu? Quer dizer, prometem-nos uma coisa... Ai, o grande taco lá está mesmo bem feito aqui. Ah, na verdade, era a brincar, era a brincar. O que tu recebes é grande... Sim, há propaganda, mano. A propaganda é sempre maior. Expectativa... Ai, é grande hambúrguer. O menor é o fato de eu ser vegetariano, ok? O hambúrguer parece bonito, ok? Está bem apresentado. Expectativa... Realidade. Este alterou um bocado, não é? Como é que eles são capazes de mentir assim? Uma pessoa vai... Ei, é meu, este hambúrguer parece ser muito bom... Não... Não, se calhar não. Deixa quieto. Ganda hambúrguer... Olha... Na verdade, é uma mistura de tudo, meu. O bacon está dentro do hambúrguer e... Está tudo ali enrolilhado e de uma maneira... Expectativa... Realidade. Ia, coitado... Este taco devia ter sido abortado, meu. Olha, coitado, meu. Vai ter uma vida horrível. Ganda... Mesmo assim, parece um bocado mais... Já assim parece mal e quero ver como é que é a realidade. Realidade. Ia, coitado... Ia, este ainda é pior, meu. Quem é que vai comer isto? Isto é literalmente um pão com panado lá dentro. É isso que toma... Está aí, 10 euros, este pão. Oh, ganda torrada, ganda pão torrada ali com... Ah, mas está me dando fome, velho. Expectativa... Realidade. Ia, quem comeu isto? Deu-lhe ganda dor de barriga, esquece. Olha para o aspecto desta... Como é que alguém é capaz de prometer uma cena e entrega a outra? Isso é como tá sileto. Ganda hambúrguer. Como é que eles separam tudo, bué, por camada? Temos que pôr este hambúrguer, bué, bonito, para dar apetite às pessoas. Expectativa... Realidade. Que morro de pão, meu. Quem é que vai... Nem um sem abrir e comeria aí. Quem é que come isto, meu? Quem é que olha para isto? Ei, canta, pita. Estou com vontade de comer... Não, isto. Eu compreendo. Tipo, bué, bonito, pão, bué, bué, marlinho, meu. Ganda pãozinho. Chegas lá, é isto, meu. Não dá, mano. Como... Mas não foi isto que eu pedi, meu? A pessoa fica assim, meu. Ganda hambúrguer. Caralho. Meu, nem parece queijo. Aquilo nem parece que alguém vomitou para ali, meu. Parece que um bebê agurfou ali. Não, mano, calma. Ah, é queijo. O que é que é isso? Isso era mal? É queijo. É queijo. Expectativa. Realidade. Que é isso, meu? Quem é que serve as cenas? Que nojo. É que parece que já está... Parece que esteve no frigorífico durante uma semana, meu. E está ali bem... Bué apresentável, bué. Bué, com cuidado, vim parar. Vê-se ali que a cebola foi proposta com muito cuidado. O pepino, com bué. O hambúrguer, a carne, o que seja. O molhinho, o queijo. Chegas lá. Quero um rap. Toma lá esta mer... Toma lá isso. Nem queijo levas, sabe? Só porque estás a falar aí esperto, nem queijo levas no teu rap. É que é assim, meu? Como é que eu estou à espera que as pessoas voltem lá? Se não é que as pessoas voltam, porque as pessoas são burras. Eles prometeram-me isto e entregam-me esta bosta aqui. Vou continuar aí lá, meu. Gando a servir. Expectativa. Ok. Este aqui era o que eu comia quando comia carne e era bom. Eu não me lembro do aspecto dele, mas eu aposto que me vou... Expectativa. Ai, meu. Olha a cebola. A cebola há de sair do pão. Olha a cebola que é estar no pão, meu. Cebola quer sair do pão. Até o tomate. Um bocadinho de alface que é para não dizer que não levaste alface nenhum. Oh, caralho. Mas para que é que eu estou a fazer? Já sei como é que vai ser, ó. Já, parece que anda a hambúrguer. Não é. É muito mau. É um hambúrguer. Nem um animal com fome quer iria comer, meu. Nem um animal não comia isto, meu. Quer dizer, se calhar, meus, os queijos comem o próprio cocó, se calhar... A luz perfeita, né? A luz ali ia dar de lado, né? Para dar aquele brilho ali um bocadinho de hambúrguer. Chegas lá. Ganda nojo. Credo, mano. Nossa, ele pegou as imagens mais cagadas que tinha também. Dá para dar nojo só de olhar para isto, meu. Ganda nojo. E por último, pessoal. Olha, olha. Não, isto aqui tem as corzinhas certas, meu. As fatinhas de queijos tombex amarelinhas, não sei o que. Tá tudo, não sei o que. Tu pedes um, é isto que tu percebes. É isto. Ah, qual fome que eu estou aqui agora, mano? Acho que eu comi até isto aí. Leva esta cena. Eu levava, mano. Acho que a gente agora fome está tudo. É isso, meu. Toda a gente sabe, né? Toda a gente sabe que não é aquela imagem que nós vamos estar a comer. É uma imagem muito pior. Mas não tão pior como isto, meu. Quem é que olha para isso e fica com apetite? Eu não, meu. Sei lá, estou com fome. Mas vamos agora passar para outras coisas. E aqui é que está a piada, ok? Ganda expectativa. Oh, vais ficar muito linda com esses vestidos. Vais ficar mesmo na realidade. Ganda vestida. É calçõe, nem é saia. É calçõe. O que é que cai nisto, meu? Olha para a roupa. O que é? Este vestido só por 5 euros é de aproveitar. Pumba, é isto que recebes. Tudo o que é barato não é bom. Ih, é barato. Vou já comprar. Não, também não tem que ser muito caro, mas nem muito barato. Tem que ser aquele preço. Vocês pensam que é que se calhar 15 euros... Vale a pena. Pagaste 5, recebes essa bosta. Estás à espera de quê? Oh, expectativa. Ih, a ganda manta. Vou ficar ganda sereia. É uma manta sereia muito menininha, não sei o que. Realidade. Ganda sereia, ok? Ih, quem me dera-te falar com essa sereia, meu? Ganda... Que é isto? Pagam 2 euros à espera que... Bem, ganda sereia por 2 euros. Consegui ganda negócio. Não conseguiste, ok? Não vais ficar assim como mostra na imagem. Nunca vão ficar como mostra. Aprendam isso, pessoal. Nunca vão ficar como a imagem mostra, ok? Nunca vão ficar. Eu na imagem pareço mais magro... Eu não estou mais magro. Não, não estou, ok? A camada preta é expectativa e isto é a realidade. Expetativa. Ganda granizada ou granulada, sei lá. Ih, a ganda gajosa. Aquilo parece água da torneira com chantilly. Ah, como é que eles prometem isto e entregam... Como é que alguém é capaz? Que mentirosos. E as pessoas continuem lá a comer. Como assim? Compras este pack aqui, a comida vai ficar assim. Não, não vai. Parece que tem ali um rato morto e tudo. Pera, parece mesmo que tem ali um rato morto. Aquilo parece uma cauda de um... Nem estou a brincar, meu. Veio um rato morto na comida e tudo, meu. O quê? Meu, isto parece muito parte de um rato morto. Olha aqui, a pata dele e o ca... Ai, a ganda nojo, meu. Meu, ao menos punhasei o rato também na foto da capa. Ao menos já sabia. Pessoal, pera, tem um rato morto. Ah, é mesmo isto que eu quero levar. Gandalego, vai ficar mesmo assim. Não, não vai. Nada a ver. Parece que tem a boca na testa. Para quem vocês prometam? Não prometam. Provavelmente o verso do pacote também vai estar assim, igualzinho. Ei, eu comprei ganda chupa, meu. Vai ficar mesmo... Não, não. São três gomas postas à sorte. Ainda agora foi feito e já quer morrer. Olha para a cara, a cara de desespero do... Sei lá. Oh, pera, este é igualzinho. Pela primeira vez que entregaram o que prometeram. Desta vez foi realidade versus realidade. É real... Olha aí, igualzinho, meu. Salva de palmas para o... Sei lá, não sei a marca dele. Assim, sim. Gandas lá de Oreo, ó. Ia, meu. Este gelado de Oreo parece ser mesmo bom. Tiras da caixa e é isto. Está faltando algumas coisas aí. Por quê? Eu fico satiado. Porque eu também caio nesta... Isto é o clickbait das comidas. Ia, meu. Peraí. Vou indicar. Vou comprar. Vou comer. Chegas lá. Eu já caí nisso também. Se deres para dar dislike nesta cena, estava cheio de dislike. Expectativa. Pikachu é bem desenhado. Se calhar quero fazer uma tatuagem disso. Ganda Pikachu, ó. Ganda Pikachu. Quem me dera ter uma... Olha, se calhar aqui nesta parte a minha tatuagem. Desenhar esse Pikachu aqui, óbvio. O que é isto, meu? Quem desenhou este Pikachu? Eu tinha aqui 10 anos. Aliás. Nem os bolos aqui no Brasil. Ia, vou comer ganda Roma do Sonic. Espera, o que é... O que é que é? O que é que o Sonic está com o olho mais para cima e o olho mais para... O que é que se passou com o Sonic? Sonic, estás bem, Sonic? Olha os olhos de... O que é aí? Como é que alguém é capaz de vender isto assim, meu? Nem se preocupam. O que importa é a embalagem. O que as pessoas compram é pela embalagem, meu. É. Ganda analogia da vida. Não importa o conteúdo, o que importa é o que aparece por fa... Oooooooohhh... Não, então eu já faço no YouTube, já... Eu prometo ganda cena, depois estou lá. E a ganda gordo com barba. E a ganda mala da Louis Vuitton, olha o que é. Sei lá qual é que é a mala. Vou comprá-la. Eia, que mala é esta, meu? É, vai de viagem. É uma mala para ir de viagem. Lá está, comprou. Porto, porquê? 50 centimos, na loja do chinês. Estás à espera de quê? Ganda vaso de rosas, meu, olha aí. Rosa perfeita, todas elas postas, bem bonita. Até vem com uma caixinha de bombons e o caraca. Olha, nem veio os bombons. Os bombons nem vieram. Bem podre, água bem suja, já dá a flor. A flor está quase a morrer. A caixa de chocolate, afinal, é uma caixa só. Não traz os chocolates, já foram comidos. Como que caraca? Ainda pagou 70 paus, 70 paus. Eia, meu. Não queria dizer que se calhar pagou 5 horas. O pessoal paga mais e recebe bem me... Vou comer ganda... O que é que do panda? O que é isto? Eu estou com medo. Oh, mãe? Mãe, o que é que é isto? Oh, mãe? Eu não quero isto. Oh, isto agora aplica-se a mim. Expectativa. Eia, meu, tenho um boé pedidos de amizade. Não, só tenho uma notificação. E provavelmente é da minha mãe. É um like da minha mãe. É mais provável. Expectativa. Realidade. Ok, não, este é mal. Este não tem nada. Queita. Tenho. Não tem. Não, não dizer nada, né? Expectativa. Eia, até eu comia isso. Está muito bem feito, meu. Olha aí. Que fe... Realidade. Eia, não, pera. Se calhar não... Cagado, sim. Ganda xiz... Não. É uma mistelga por aí. Atira aí para o prato e serve aí às pessoas. Ainda mais no Masterchef. Oh, toma lá isso. Vai passar. Vai passar no Masterchef. Expectativa. Realidade. Coitado. Olha a cara... O homem está muito arrependido, meu. O que é que tu tens na cabeça? Ou melhor, o que é que tu não tens na cabeça? Estás todo... Expectativa. Ganda cabelo, oh. Ganda papel. Ficou melhor, irmão. Realidade. Eia. Se calhar já estragou um pouco. Um bocadinho, né? Já deixaste de passar um tempo sem... Sem... Sem lavar o cabelo. Oh, isto era eu em criança. Ganda castelo da areia. Eia, vai ficar assim. Depois ia a ver e ficava assim. Eia, a minha infância é um bocado triste. Ganda da que fez. É assim que eu vou ficar quando tiro a foto, oh. E depois fica assim. Eu não sou muito fotogênico. Mas pronto, está o meu vídeo. Eu gosto muito dessa expectativa. Realidade. Porque dá piada, ainda mais com a roupa. A pessoa... Eia, ganda saia. A ganda... Não, bata aquele arrependimento. A pessoa só quer ficar em casa e comer chocolate. Ficou o tempo todo à espera. Duas semanas à espera. E finalmente chegou... Que merda. Pois pronto, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, já sabem o que fazer. Deixem o like. Foi tão sobre o que acharam essas cenas todas. Obrigado por todo o apoio que vocês têm dado. Fico mesmo feliz por vocês terem dado a gostar dos vídeos. Quase todos os vídeos andam a bater um milhão agora. E isso... É muito louco, ok, pessoal? A sério, nunca pensei, né? É uma sensação de caraças. Eu devo-vos muito, ok? Muito obrigado, a sério, pessoal. Qualquer maneira, o vídeo vai acabar por aqui, pessoal. Muito obrigado por terem visto até aqui. Se viram. Like, comentem essas cenas todas. Eu não me amei, mas vejo na próxima. Peace. Cadê o peace? Peace. Queimou, hein? Bom, galera. Como sempre, o Ant mantém um... Mano, o Ant é o Ant. Ele é incrível, mano. E eu espero um dia estar que nem ele. Tipo, pegando um milhão de visualizações assim por vídeo. Ia ser incrível, mano. Eu acho que é isso que mantém cada youtuber à frente de seu objetivo, assim, de postar vídeo. Tipo, ver quem você tá fazendo feliz. Tipo, é uma parada interessante. É, voltando ao assunto do vídeo, mano. O vídeo ficou excelente, mano. Mas, sei lá, eu acho que faltou mais cenas, tá ligado? Se ele tivesse procurado aqui no Brasil, ele ia achar muita coisa assim, velho. Tipo, a galera que promete o Hulk no bolo e sei lá o que eles fazem. Só pinta de verde. Entrega. É umas paradas assim. Tipo, faltou mais algumas imagens, eu acho. Mas eu acho que também o vídeo ia ficar muito grande. Enfim, mano. Ficou ótimo, né? Eu espero que vocês tenham gostado. E, mano, ainda tem mais. Então, bora lá. Tchau! Tchau!